Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landim, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra abrir mais duas LOLs, que então é a parte 3 desse vídeo abrindo LOLs, dessa caixa aqui que veio 12. Tudo isso? No vídeo passado, não veio nenhuma rara, mas veio uma pista ultra rara, que a LOL talvez errou a pista e colocou errado, porque veio essa pista aqui da Queen Bee, no lugar daquela menina de torcida. Eu tava muito feliz quando eu vi essa dica. Hoje eu vou abrir mais duas, e tomara que venha alguma que eu queira. Eu quero qualquer rara, ou qualquer assim mais coloridona, sabe? Rosa, roxa, porque eu gosto dessas mais. Então, vamos começar! Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimosa, eu vou escolher esse daqui. Vou pegar, mas se vocês sabem que eu tenho tal aqui, vamos colocar esse aqui. E olha o youtuber dele. Dica. Vamos lá, gente. Nossa, tá pesado. E, gente, o que vocês estão achando desses vídeos aqui, abrindo LOLs e Minecrafts e tudo, que eu tô falando de todo dia, em setembro, que é o mesmo aniversário. Que tipo, né? Primeira dica... É... Um prêmiozinho e duas amigas, que é best friends. Será que vai vir duas LOLs? Não, não. Não tem espaço. Ah, tá. Deve ser alguma mais coloridinha, assim. Deixa eu guardar. Ou será que tem... Essa coleção tem uma coisa, às vezes vem dos bebês, tem. Que demais! Adesivos! Meu Deus! Minha cor. Vem esta na madeira. A bola é azul. Ah, minha cor preferida é a bola, olha. Uma azul-ciana. Eu lembro de sapato de algum lugar. Será que eu já tenho essa ló? Eu acho que sim. Antigamente, eu via a nova garota de sapato. É, essa agora não é nem linda nova. Agora é a roupa, gente. Deixa eu ver a minha mão. Ah! É aquela que eu abri uma. Eles dizem que eu fiquei triste, que parecia ser grande, mas é pequena. Nunca nem vi. Só que essa é com cabelo duro. Olha. Não com aquele cabelo mesmo. De pentear. É. Ela tá querendo dizer que não é esse cabelo assim, ó. É. E sim aquele de pentear mesmo. Essa ló é com esse. Ah, tá. A outra que eu tenho não é com esse. Entendi. O boné dela, gente, ó. É MC Swag. O boné dela tá meio amassado. E aqui está ela. Eu sou um pouquinho triste porque eu não gosto muito dessa. Eu realmente. Eu acho que essa é a única ló que eu assim... Nhe. Ai, que linda. Deixa eu mostrar de pertinho. Olha o cabelo dela. Deixa eu mostrar o cabelo dela atrás. É uma trancinha assim. Olha só. O nome dela, eu acho que é MC Swag. É MC Swag. MC Swag é popular, não é não? Olha só como que estão já, ó. Não sei por que é que a dica dela era melhor amiga. Ela tá ficando louca, gente. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimosa, eu vou escolher esse daqui. Olha, é a última ló desse vídeo. E olha, a dica tá virada pra cima, não tá virada pra baixo. A dica é hot shot, que é algo quente. Agora os adesivos. Gente, eu acho que vai ter que não abrir uma ló, mas eu acho que a ló, né, a... Viraram os adesivos. Porque ninguém, ninguém, ninguém abriu os adesivos. É verdade. Agora é a mamadeira. É rosa. Ai, meu Deus. Será que eu já tenho essa mamadeira? Agora o sapato. Meu Deus, eu não tô liberando esse sapato, mãe. Agora, pode falar. Quem não sabe aí, quem chegou agora, a Fábio tem muitas ló. Ela tem umas 200 lós. Ai, meu Deus. É o que eu queria. Mentira. É a princesa. Olha, olha. Que linda. Nossa. Olha isso. Tem a tiara, a Ló, que eu vou deixar aqui. Ló, eu preciso. Ela joga ali no lixo, gente, ó. Agora a tiara. Tia, 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 tia. Ai, teve uma que você abriu que já tem uma tiara. Igual essa, só que é azul, ó. Uhum. E tem mais uma na coleção pra mim que tem tiara também. Que linda. Que coroa. Vamos ver se ela vai ter cabelo de glitter. Não. Não é toda, mas quer dizer. Porque ela é muito linda. Olha isso. Deixa eu mostrar de pertinho pra eles verem os detalhes. Deixa eu ver. Roda ela pra eu ver os detalhes. Que linda. Agora, gente, ela tá pronta. Olha só que linda. Uia. Que linda, gente. Olha que fofura. Vamos ver o que que ela é, tia. O nome dela é Center Stage. E ela é Fancy. É mais que popular. É bom. Ai, quase caiu. E, gente, agora. Fiquem com o vídeo 4. Pra ver as minhas outras irmãs. Tchau. 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 Tchau.